Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu ia estar fazendo a roleta de recarga ali para vocês rodando ela mas eu fiz uma recarga e acabei rodando sem estar no vídeo entendeu deu um bug aqui eu acabei perdendo mas eu tenho ele gravado mas tá sem áudio então eu vou eu vou deixar rodando aí na tela para vocês e eu vou dar uma comentada por cima só para só para meio que comentar o que o que eu peguei entendeu falar um pouco a minha opinião sobre os feitos dali da da roleta de recarga se tá compensando se não tá se tá vindo coisa boa então eu vou deixar passando aí eu vou estar assistindo aqui junto com vocês e vou comentando conforme for saindo os prêmios beleza e depois eu volto aqui para o jogo aqui ao vivo no jogo aqui e e rodo na mas algumas vezes aqui para vocês que eu tenho aqui recarregado pode ser assim então então eu vou mandar rodar o é o que eu tenho da roleta aqui e já vou comentando com vocês lá isso daí vocês vão ver que eu comecei rodando eu não eu não coloquei para pular animação mas depois eu vou tá ativando a animação na primeira rodada eu catei 100 cupons foi muito bom essa primeira rodada porque eu sem cupons ajuda para caramba e meu foco aqui era pegar cupom mano aí eu ativei a animação e eu fui tirando os prêmios 30 cupons caverna mais 30 cupons o foco era pegar cupom mano mas se viesse um ninja seria top né mano e vocês vão reparar que veio muito sem cupons 50 cupons e foi me deu cupom para caramba assim que tem umas rodadas aí eu vou deixar na tela o quanto que eu peguei de cada coisa entendeu olha quanto de 100 cupons que eu peguei mano 500 cupons a 100 cupons o rate tá muito bom olha lá 50 50 30 eu gostei muito do do benefício que eu tive entendeu o custo-benefício tá bem alto tá bem elevado comparado com uma das outras roletas que já teve então tá compensando muito essa roleta mano para quem estiver aí querendo fazer a recarga eu recomendo você viu que eu dei muita sorte eu não sei se foi só comigo entendeu que deu isso eu tive relato o mugo rodou bem mais que eu ele falou que não conseguiu tantas tantos cupons né não deu tanto retorno assim mas aí vocês vão ver na tela aí o quanto que eu consegui foi mais ou menos uns 1800 cupom eu acho mano deixa deixa eu ver aqui eu já comentar eu tinha 69 e foi para 1849 então foi o 1780 cupons mano só na roletinha aqui e uma recarga de 3k e pouco eu acho um pouco de lingote então compensou para caramba e eu vou rodar com vocês agora aqui ao vivo mano eu tenho mais uma umas rodadas para fazer ele aqui então eu vou fazer com vocês deixa eu ver aqui hoje tem torneio né daqui a pouco eu tô gravando um torneio para vocês também então hoje tem bastante vídeo para soltar no canal vamos mandar um salve para o Chiari né o Chiari comentou de nós lá no no canal dele mandei uma moral para nós lá brigadão Chiari aí abraço mano tamo junto aí precisando de qualquer coisa você já sabe qual que é o endereço aqui você sabe que aqui não tem tem caô não é vou mandar um salve com uma galerinha rapidão ali o Giovanni Lima AG foi comentar lá o José Camargo Fabrício Nascimento o men o Xion do S154 o Kakashi S114 o Dudu09 o Guilherme Overson aí meu primão aí obrigado por ter aparecido lá o Pedro 03 obrigado mano é o Lighton apareceu lá de novo Caio César lá os cara botou o nick aqui né Norris do S81 e o Pedro é o querido S53 e outro querido aqui S2 mano sabe para esses caras aí depois eu mando mais salve no torneio é o foco aqui é rodar a roleta deixa eu ver onde que tá essa roleta é presente por recarga ela tem o 17 rodado aqui então eu vou fazer com vocês aqui rapidão e vamos embora rodando esse bagulho aqui deixei a animação para pular vamos sair rodando e o Mugo fez a chave da caverna o Mugo fez vídeo no canal aí né mano o Mugo aí veio ajudar aqui chave da caverna que bosta tem mais cupom é cupom mas 30 cupom é ruim mano eu quero eu quero 50 sem ó 50 ó só pedi mano quero 100 então manda assim ó aí sim eu quero quer ver deixa eu escolher aqui que eu quero que vocês querem deva ou vocês querem ridam mano eu acho que eu vou querer o eu vou querer o ridam hein vai eu quero ridam então a ver cupom mano não funciona né mano tô que eu tô zoando quem vê pensa chave da caverna ah não queria chave de caverna não sei lá eu queria cupom mesmo queria um 100 cupom 50 cupom para mim tá valendo polimenta zoeira mano pegar polimenta aqui aí é foda eu peguei bastante de 100 cupom vocês viram que veio bastante bagulho de 100 cupom então tá compensando mano sei lá vocês estão ligado que eu não sou muito de colocar muita bagulho de recarga não sei o que mas dessa vez mano o bagulho ficou tá vendo eita tão reclamando aqui mano dos cacher não fala de cacher não mano é que a gente é frio a gente rodou no grátis é tudo no grátis então mas tá compensando cara o pessoal que é frio aí que que faz pouca recarga aí tá tá dando bastante retorno entendeu eu acho que eu tava com os 500 cupom lá tô com 600 agora foi uma recarga de e foi dezessete rodada foi 1.500 lingotes só então bem tranquilo entendeu e veio quase a metade em cupom aí então tá tá legalzinho mano tá vindo um retorno legalzinho ninja até agora não vi sair então não sei se tá vindo ninja com hate bom mas os cuponzinho tá vindo mano se o cara quiser cupom aí eu tô guardando lingote e cupom para poder rodar na estrelinha lá né eu já rodei as 100 hoje quer ver onde que fica o bagulho jogada da sorte eu já rodei as 100 vezes no primeiro dia e no segundo dia vou dar uma mostrada nos prêmios aí que eu peguei tá com hate muito bom também tá dando selamento para porra talvez eu grave para vocês aí eu rodando as próximas 100 mas tá vindo muito selamento eu já já vou gravar vídeo para invocando as invocação pegando ninja e eu peguei bastante estrela também tá vindo tá vendo muita estrela de 10 estrela de 5 por mais que venha bastante selamento tá compensando pelas estrelas de 10 que tá vindo eu peguei bastante magatama arco-íris também ó nessas 200 soldada veio 4 então compensa mais você pegar magatama arco-íris aqui do que você comprar ela avulsa na loja tá ligado então eu recomendo o pessoal é meter a cara aqui para pegar magatama se quiser não compensa pegar 600 cupom e gastar na loja lá com elas porque não vira não é melhor você trocar aqui aí depois você troca por refina tá ligado então é isso mano para o vídeo aí espero que vocês tenham gostado do vídeo brigadão e pela força lá no canal a gente tá batendo acho que uns 650 inscritos já ou quase isso é hoje tem torneio hoje vai ter vídeo deu a pega nos ninja tem vai ter vídeo de eu pegando umas invocação então vai ter vídeo para porra mano eu vou gravar tudo editar tudo e lanço para vocês aí aos poucos aí obrigado mesmo no torneio vai ter um salves lá para uma galera especial aí que vem comentando nos vídeos e tamo junto mano até o próximo vídeo aí brigadão valeu